Quando a brisa sopra na palmeira Ela impõe a beleza que tem As estrelas em câmbio de cores Lá no alto me inspiram também É assim que meu canto se estende Mesmo aonde eu nunca fui lá Vai passando florestas e vazias Chegando as margens do Rio Iguará Vai passando florestas e vazias Chegando as margens do Rio Iguará Em Lina Rodrigues, no Maranhão Onde tem um vivo, famoso vadio E faz tremer o chão Esta beleza, São João abençoou Foi a loura menina com siterolina Que idealizou Quem fez esta atuada Foi o Guri Atan Marca que nunca soma E oferece nome de Maracanã Quem fez esta atuada Foi o Guri Atan Marca que nunca soma E oferece nome de Maracanã Quando a brisa sopra na bandeira Ela impõe a beleza que tem As estrelas e cantos de flores Lá no alto me inspiram também É assim que meu canto se estende Mesmo aonde eu nunca fui lá Vai passando florestas e vazias Chegando as margens do Rio Iguará Vai passando florestas e vazias Chegando as margens do Rio Iguará Menina Rodrigues Do Maranhão Onde tem um no Rio Onde o Padre me faz tremer o chão Esta beleza, São João abençoou Foi a loura menina Se deu a loura de terra do sul E fez esta atuada Foi o Guri Atan Marca que nunca soma E oferece nome de Maracanã E fez esta atuada Foi o Guri Atan Marca que nunca soma E oferece nome de Maracanã Música 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 Música